Vamos classificar os melhores jovens da temporada europeia naquilo que ficou mundialmente conhecido como a escadinha do Eurão. É um sistema de ranqueamento que lembra uma tier list, mas que vocês podem ver que tem uma limitação muito importante. Existe um número fixo de jogadores que podem ir em cada categoria, o que vai nos forçar a tomar decisões muito difíceis de qual jogador ficar mais pra cima lá no primeiro nível, onde só cabe um, e quais vão ficando mais pra baixo, beleza? Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofoot, e a gente se separou 21 dos melhores talentos sub-21 da temporada europeia. Vamos começar a classificar agora mesmo. O primeiro na fila de classificação aqui é o Lamine Yamal. O Yamal, que já tinha feito uma boa temporada em 22-23, surgindo pro mundo ali, acabou assumindo a titularidade do Barcelona nessa temporada 23-24 e contando com muita confiança do Xavi pra começar praticamente todos os jogos, mesmo lembrando só tendo 16 anos. E o que eu acho mais chocante do Yamal é que eu assisti várias partidas do Barça na temporada, em que os caras tinham lá o Gundogan em campo, o Lewandowski no ataque, tinham o Rafinha, tinham os dois Joãos. Uma par de atletas com qualidade excelente, e mesmo assim, em vários momentos, o melhor jogador do Barcelona era esse guri de 16 anos. Ele tem drible, ele tem passe, e acima de tudo, numa idade tão jovem, ele não tem medo. A gente tem que tomar cuidado com o Yamal, porque ele tem apenas 16 anos, e nessa idade, pra vocês terem noção, o corpo sequer parou de desenvolver, o Yamal literalmente pode ganhar mais alguns centímetros de altura ainda. Mas o futuro dele parece brilhante, e como a gente tá classificando aqui pela temporada de 2023-24, eu vou colocar que ele tá jogando um absurdo, tranquilo? Tem alguns jogando melhor do que ele, mas assim, o nível dele é muito alto. Por falar em Barcelona, o próximo que a gente vai destacar aqui é o Vitor Roque. E esse cara, quando ele chegou no Barça, o Lewandowski não tava numa fase tão boa, eu achei que o Vitor teria mais oportunidades, estaria jogando, metendo gol ali direto. E de repente, até dando aquela dor de cabeça boa pro Xavi, de quem escalar no ataque, mas não foi o que aconteceu. E o complicado do Vitor Roque, quando ele chega, tem muita expectativa, né? Era uma partida contra o Osasuna, ele entra e marca o gol da vitória um minuto depois. Aí na partida seguinte, ele mete mais um gol. Naquele momento, parecia que ele ia dar uma vingada braba já. Mas o fato é que com 19 anos, vindo diretamente do Brasil, parece que ele tá enfrentando problemas de adaptação. Pelo menos, segundo o Xavi, esse é um dos motivos pelos quais ele vem jogando pouquíssimo. E aí, no final das contas, pra frustrar muitos de nós brasileiros, aí o Vitor Roque quase não se vê em campo, né? Então, de certa maneira, é até meio injusto classificar ele. Mas se for pra classificar, não tem como não colocar ele na categoria mais baixa aqui, né? Vamos dizer que ele tá só ok. Na real, tá até menos que ok. Mas como ele acabou de chegar, é muito jovem, né? Tem que dar uma colher de chá, em algum momento ele se adapta e vai começar a meter gol. Aliás, ele jogou muito pouco e você vai notar a ausência de grandes nomes aqui na lista que também jogaram muito pouco. Por exemplo, Pedri e Gavi. O Gavi tá lesionado há um tempão, o Pedri também tendo problemas físicos. Então, se alguém ficar de fora e não aparecer primeiramente, não cabem todos, são apenas 21. Segundamente, alguns aí mal jogaram, beleza? O próximo a ser classificado é o nosso jovem Yusufa Mukoko. O Mukoko surgiu ainda na base do Borussia Dortmund, dando uma expectativa monstra pro torcedor aure negro. Porque ele tinha ali 15 anos e já destruía mesmo jogando contra garotos bem mais velhos do que ele, né? Aí ele estreia no profissional logo depois que faz 18. E de lá pra cá, teve alguns momentos como gol marcante contra o Bayern de Munique. Mas a verdade é que o desenvolvimento dele não tá indo como esperado. E pra essa temporada 23-24, foi mais uma que a gente ficou com uma expectativa que, pô, de repente essa é do Mukoko. Mas a verdade é que ele tem sido reservaço e tem mal jogado bem no momento da carreira, onde é importante o cara tá direto em campo. E não dá pra dizer que é uma questão de adaptação, porque ele já tá no Borussia Dortmund há muito tempo e no profissional já tem 3 anos. Às vezes a gente esquece que ele tem só 19, porque ele já vem sendo falado há muitos anos. Mas a verdade é que a temporada atual não credencia ele pra nada além do só ok ali embaixo, né? Então é pra lá que ele vai. Talvez nem ok também, tá? O próximo aqui a ser classificado também tá numa situação semelhante, né? O Ivan Ferguson do Brighton surgiu muito bem na temporada passada, meio que deu uma explodida. Já fazendo 11 gols pelo profissional com apenas 18 anos de idade. E agora na temporada 23-24, ele até começou bem, meteu um hat-trick contra o Newcastle no começo da temporada. Mas depois entrou numa seca desgraçada. Não se via mais em campo aquele Ferguson que encantou na temporada anterior. E parecia que ele tinha perdido um pouco da confiança. E pra piorar agora no final da temporada, ele acabou se lesionando, né? Então foi uma temporada bem abaixo das expectativas. Ainda que, pô, todos dessa lista são muito jovens. A gente tem que relevar, dar tempo ao tempo. O Guri tem apenas 19 anos. É normal que vá ter ali uma variação de desempenho. Mas essa temporada dele também fica no máximo ali no só ok, né? Falando em centro-avante, agora vamos para o Hoyland do Manchester United. Esse garoto chegou com bastante expectativa e uma taxa de transferência bem alta que foi paga nele. E a verdade é que ele tá longe de ter feito uma temporada ruim. Porém, a temporada dele é muito cheia de altos e baixos, né? No começo, ele só fazia gol na Champions League. E, inclusive, fez um golaço incrível contra o Galatasaray, mostrando a qualidade que ele tinha. Só que na Premier League, ele não conseguia brocar de jeito nenhum. Quando ele finalmente fez o primeiro no Campeonato Inglês, aí ele não parou de fazer gol. E fez em seis partidas consecutivas. Só que depois parou de novo. Assim como o Manchester United é um time instável na temporada, o desempenho do Hoyland meio que acabou acompanhando. Bem verdade que ele recém fez 21 anos e é a primeira temporada dele no Campeonato Inglês, num clube gigantesco aí. Porém, eu colocaria ele no máximo aqui no Tá Bem. Não dá pra dizer que ele tá jogando um absurdo, não. Mas eu confio nesse homem, hein? Em algum momento ele deslancha. O próximo nome pra classificar é o Colby Mainu, também do Manchester United. Ele que tem uma história absolutamente incrível. Porque pouco mais de seis meses atrás, ele era um guri que tinha vindo da base, mal tinha jogado. E se lesionou, perdendo vários meses de temporada. Só que o United teve problemas no meio campo. E quando o Eric Ten Hag começou a botar esse guri pra jogar no profissional, ele rapidamente virou titular. Meio que resolveu uma das carências que havia no meio dos caras. E se tornou, do dia pra noite, uma peça fundamental dos Red Devils. Como um cara que é motorzinho no meio campo, bem na defesa e também no ataque. E que ainda tem estrela, porque marcou contra o Overhampton. Um gol maravilhoso pra dar vitória no United, praticamente no último lance. Também fez um belo gol num clássico contra o Liverpool. O Liverpool foi pra seleção inglesa e ganhou um vídeo especial só sobre ele aqui no Eurofoot. Então se você quiser conhecer mais o Mainu, pode ver esse vídeo que tá passando na tela. Que a gente dá mais detalhes sobre esse guri que realmente tá jogando muito. Acho que essa é a categoria pra colocar ele aqui por enquanto, beleza? Ainda no Manchester United, chegou o momento de falar do Garnatio. Esse guri, ele vinha se mostrando muito talentoso desde que começou a jogar no profissional, né? Mas eu tinha a impressão de que ele sempre tomava decisões erradas. Ele era um cara com talento, mas muito cru ainda, né? A famosa joia que tem que ser lapidada. Mas a verdade é que nessa temporada, ele conseguiu subir o seu jogo, chamar a responsabilidade muitas vezes, mesmo tendo apenas 19 anos. E se transformou num dos caras mais importantes da equipe em diversos momentos, inclusive colocando nomes mais graúdos como o Rashford no banco. Sem contar que teve momentos incríveis, por exemplo, num jogo contra o Chelsea, em que ele faz dois gols pra dar vitória por 3x2 pro United. Aí o United vai lá e toma dois gols nos acréscimos do segundo tempo e perde o jogo. Mas não é culpa do Garnatio, né? A temporada dele é muito boa, né? E eu coloco ele como jogando muito. Ele certamente é um cara que ainda tem espaço pra crescer e ficar ainda melhor e mais importante. Por falar em ponta na Premier League, o próximo aqui é o Jeremy Doku, do Manchester City. Doku não, né? Eu não vou ser covarde aqui. O nome do cara tem que ser falado da forma como é escrito. Doku. Ele é um jogador muito especial porque ele tem uma velocidade monstra e uma capacidade de drible gigantesca, coisa que às vezes faltava um pouco no Manchester City. E apesar de ele alternar diversas vezes ali titularidade e reserva, né? Às vezes vindo do banco. Ele é um jogador que dá muita opção pro Guardiola, que às vezes prefere alguns caras que tocam mais a bola e seguram mais a posse, né? Como o Grealish, o Bernardo Silva, mas que em certos momentos bota o Doku pra jogar ali pra contar com o drible dele pra quebrar defesas. E ele fez isso algumas vezes muito bem na temporada. Vale lembrar aquele jogo contra o Bornemouth em que ele dá quatro assistências na mesma partida. Com isso dito, eu vou colocar ele na categoria tá bem. Não mais alto porque é o seguinte, cara, ele não é titular absoluto ainda. E muitas vezes eu assisti jogos em que parecia que o Doku tava um pouco amarrado. Não sei se por instrução do Guardiola, mas ele ousando pouco. E a principal característica dele é justamente a ousadia, é ir pra cima. Então ele ainda vai melhorar bastante. Não seria absurdo colocar ele não jogando muito, porém tem limite de vagas pra cada uma das categorias, né? Chegou o momento de classificar mais um Brazuca, que é o Savinho. E o Savinho, pra mim, uma das coisas mais impressionantes é que na temporada anterior ele tava no PSV e ele mal jogou no Holandesão, que supostamente é um campeonato mais fraco. Aí ele vai pro Rirona e ali ele se libertou praticamente do dia pra noite, começou a jogar um absurdo e virou uma das principais peças desse Rirona que acabou brigando pela liderança com o Real Madrid durante muitas e muitas rodadas. Um dos times mais surpreendentes da Europa em 23-24. E um dos motivos pelo qual isso aconteceu certamente foram as atuações aí do Savinho. Tanto é que o Grupo City já vai remanejá-lo. Do Rirona, ele vai pro Manchester City na próxima temporada. Olha, eu tava na dúvida da categoria dele, mas eu vou colocar no jogando absurdo, tá? Uma coisa que eu gosto muito do Savinho é que ele praticamente em igualdade ali é ofensivo em termos de fazer os próprios gols, mas também criar jogadas pros outros, né? Um jogador bastante equilibrado e bom nas duas coisas. Por falar em bom nas duas coisas, o próximo também de La Liga, o Nico Williams, do Atlético de Bilbao. O Nico é um jogador muito rápido, que também tem drible e vem fazendo talvez a melhor temporada da sua carreira aos 21 anos, ganhando espaço na seleção espanhola e no Bilbao fazendo uma campanha que principalmente na Copa do Rei foi chocante. Nessa competição em que ele se saiu campeão, ele simplesmente destroçou pelo caminho Barcelona e Atlético de Madrid e provavelmente foi o melhor jogador da Copa do Rei. Eu não teria nada contra o meu time contratar o Nico Williams não, tá? Mas enquanto ele continua no Bilbao, eu vou colocar ele aqui no jogando muito. Poderia no absurdo talvez, mas as vagas são limitadas. Tem que tomar cuidado que eu já sei, já tô de olho pra botar mais um jogador ali. Então vamos com calma, o próximo a ser classificado é o Barcolá do PSG. Ele chegou e no começo da temporada tava tendo um pouquinho de problema pra se encontrar, né? Na maior parte do tempo ficava no banco, entrava no segundo tempo e tal. Só que nessa segunda metade de temporada, ele começou a se soltar mais e o Luiz Henrique começou a confiar mais nele no time titular. Ele vem atuando várias vezes ali pela ponta esquerda. Inclusive na Champions, ele fez uma eliminatória muito boa contra o Barcelona, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Bem verdade que em termos de finalização, ele tem muito pra melhorar ainda, mas é um cara interessante que tá conseguindo crescer o seu jogo na sua primeira temporada no Paris. Como as vagas são limitadas, eu vou colocar ele no Tá Bem, tá? Até porque ele demorou pelo menos uns seis meses aí pra dar uma engrenadinha. Por falar em Tá Bem, o que dizer do Zaire Emery? O próximo pra gente classificar é um jogador que aos 17 anos conseguiu se tornar titular do Paris Saint-Germain. No momento da gravação desse vídeo, ele tá com 18, né? E a verdade é que o Zaire Emery pode não ser um dos jogadores que mais chama a atenção, porque ele raramente vai fazer um gol ou algo do tipo. Joga mais pra trás no meio campo, é um segundo volante ali. Porém, ele influencia muito na partida e ajuda a dar ritmo pro jogo do PSG. Ajuda a organizar o meio campo, controlar as partidas, tem passes muito qualificados. E ainda tá numa crescente, embora de vez em quando eu veja algum torcedor do PSG pegando no pé dele. Na minha opinião, é um cara talentosíssimo. E eu vou colocar aqui também no Tá Bem. Beleza? Uma boa temporada desse camarada. Acabou de completar 18, pô. Que isso, muito jovem. O próximo aqui é o Xavi Simons, que pertence ao PSG. Tá emprestado no RB Leipzig. E esse camarada começou a temporada voando. Era gol e passe pra gol em todo jogo. Mas depois deu uma pequena queda aí, juntamente com o time do RB Leipzig, que não conseguiu manter aquela potência toda do começo da temporada. Só que é um excelente jogador. E mesmo jogando um pouco mais aberto, geralmente pelas pontas aí, ao invés de centralizado como ele fazia no PSV, muitas vezes com meio atacante ou até falso 9, ele tem conseguido se destacar. E, por exemplo, na Bundesliga, tem o mesmo número de passos pra gols do que o Florian Wirtz, que é um jogador que a gente geralmente elogia muito mais, né? Então, na média, é um desempenho muito bom do Xavi Simons na temporada. Vou colocar ali no Tá Bem ali também, beleza? O Xavi Simons que fez base no Barça, assim como o próximo aqui, o Paulo Kubarcy, que tem uma história fantástica, porque esse guri nunca tinha aparecido. E aí, simplesmente, o Xavi trouxe ele pro time principal, botou ele pra jogar e pronto. Ele literalmente precisou de um jogo pra virar titular. Tem feito atuações monstruosas, que dão a impressão de que ele é um jogador já com muita experiência, mesmo tendo 17 anos recém-completados. O Kubarcy é um absurdo, não só nos aspectos defensivos, mas também é um zagueiro que sabe sair jogando, sabe fazer lançamentos longos, tem boa qualidade de passe, e em momentos grandes tem se destacado, por exemplo, contra o PSG no jogo de ida do Matamata da Champions. Ele foi uma rocha, tá com toda a cara de que vai ser um zagueiro que se o Barça souber cuidar, pode ficar aí 15 anos sendo titular da equipe. Então não vai ter jeito, eu vou colocar ele aqui no jogando muito, tá? Especialmente pela idade desse guri, numa posição que pra zagueiro é difícil tu se sair tão bem, sem muita experiência, né? Ah, e por falar na idade dele, apenas 17 anos, né? A data de corte é 21 no momento da gravação desse vídeo, tranquilo? Então o Saka, Vardiol, Caicedo e outros caras que fizeram 22 durante a temporada não vão entrar. Chegamos agora pra falar do craquinho Matistel, um jogador muito interessante do Bayern de Munique, que pode jogar tanto mais aberto pela ponta, quanto ele como atacante, e que na temporada atual quase sempre é banco, mas é um jogador que tem estrela, tá? Inclusive tem jogos na temporada aí, por exemplo, contra o Gladbach na Bundesliga e contra o Copenhagen na Champions, onde ele fez gol decisivo, que deu a vitória ao Bayern de Munique. Ele tem aquele molho, né? Tem aquela estrela, é um jogador também que não tem muito medo de partir pra cima e que certamente vai melhorar muito, né? Atualmente é reservaço praticamente em todos os jogos, mas eu confio no potencial desse guri. Como a disputa aqui é muito acirrada, olha a quantidade de mula que bom que temos aqui, né? Eu vou colocar ele no só ok, mas ainda assim, é um só ok muito superior ao do Ivan Ferguson, do Mukoko, do Vitor Roque, né? E por falar em Bayern de Munique, o próximo é o Murciala. O que falar do Jamal? A temporada anterior dele tinha sido magnífica, e essa aqui, eu tenho a impressão que é um pouquinho inferior, mas a gente tem que levar em conta que o Bayern de Munique passou por uma temporada muito turbulenta, muito complicada em alguns momentos, e mesmo assim, quando eu ligava um jogo do Bayern, e eu não assisti poucos, né? Nessa temporada 23, 24. E o time tava uma draga, naquela fase lá onde perdeu os jogos em sequência, tinha um jogador que praticamente nunca jogava mal, e era justamente o Murciala. Esse guri não se esconde, mesmo nos piores momentos. Ele chama a responsabilidade, vai pra cima, tenta sem medo, e arranja espaço muitas vezes onde não tem. Isso aí ficou provado até no jogo de mata-mata de Champions contra o Real Madrid, onde ele consegue sair, costurando pela defesa merengue ali, e conseguir um pênalti que o Kane marcou depois. Eu acho que ele tem talento pra se tornar um dos principais jogadores do planeta Terra, e vou colocar ele lá pra cima no jogando absurdo, tá? Não tem como ser diferente. Por falar em jogando absurdo, o próximo aqui é o Cole Palmer. No Manchester City, na temporada passada, ele mal jogava. E aí quando começa a temporada 23, 24, ele é vendido pro Chelsea, e muitos não confiavam nessa contratação. Mas rapidamente, naquela bagunça que se tornou os blues do Pochettino ali, com muitos jovens e tal, ele conseguiu se destacar e virou o grande líder e referência dessa equipe, a principal arma do Chelsea na temporada. Ele meteu gol contra a Arsenal, meteu gol contra a Tottenham, contra a City, contra a United, meteu 4 contra o Everton, tá brigando pela artilharia da Premier League, o que não é pouca coisa. E mesmo antes de sair pro Chelsea, no comecinho da temporada ainda pelo City, na Supercopa da UEFA, o City venceu com 1x1 no tempo regulamentar. Quem fez o gol? O Palmer. E na Supercopa da Inglaterra, o City perdeu nos pênaltis pro Arsenal, e quem fez o gol do 1x1? O Palmer também. É uma temporada simplesmente mágica de um jogador, que em 2022 e 2023 mal jogava. Eu sou obrigado a colocar ele ali, na categoria de melhores. Não é o número 1, mas tá perto. Por falar em Premier League, agora a gente vai falar do Doji, lateral esquerdo Tottenham aqui. Parece meio perdido nessa lista aqui, né? A gente botou poucos defensores, mas o Doji se destaca, porque ele é um lateral esquerdo que se adaptou numa posição muito nova aí, jogando com o Postecoglu, que é do lateral invertido, que cai pro meio, pra armar as jogadas por ali. Embora ele tenha tido aí algumas falhas durante a temporada, é um jogador que vem cada vez melhor defensivamente, e também na construção de jogadas lá na frente. Tem muito futuro, mas acho que comparado com vários desse aqui, ele fica ali na categoria de baixo, na só ok. Digamos que ainda tem bastante pra melhorar, mas é um bom jogador e fez uma boa temporada. E por falar em canhoto, o próximo a ser classificado é o Camavinga. Já tô olhando que vai dar ruim ali na classificação, vai faltar espaço pra colocar o Camavinga, cara. Bom, basicamente é um jogador aí que é titular muitas vezes do Real Madrid, embora nem sempre, né? Às vezes ele entra e sai do time. Mas que é o tipo de jogador praticamente onipresente em campo. Quando ele tá ali, o índice de trabalho do camarada é um negócio absurdo, sendo muito bom na marcação, mas também ajudando ali a saída de jogo, né? E o principal, pro Carlo Ancelotti, ele tem sido aí uma arma fantástica, porque não só joga bem no meio campo, como também quebrou de lateral esquerdo diversas vezes e fez um excelente trabalho por ali. até gerando aquela brincadeira de que o Camavinga pode jogar em qualquer posição do campo, né? Agora tem um problema. Eu não posso colocar ele no só ok. E eu também não acho que ele é um dos melhores da temporada. Eu vou ter que mexer no que eu fiz antes e vou acabar dropando o barcolar pro só ok. Vai ser o jeito. E o Camavinga, assim, injusto com ele, tá? Mas vai ficar só no tá bem. Vai ficar só no tá bem. A competição tá muito grande ali pra cima. Ó, e por falar em que jogador fica mais pra cima, mais pra baixo, por favor, deixe o seu pitaco nos comentários com respeito. Vamos discutir com respeito aí, mas tenho certeza que essa lista vai ser um pouquinho polêmica, né? E por falar em polêmica, faltam apenas dois. Abra os seus braços imediatamente, porque o próximo é o Jude Bellingham. E o Jude tem uma temporada curiosa, porque se no Borussia Dortmund ele jogava como meio campista, como segundo volante ou meio atacante, no Real Madrid ele assumiu uma posição dentro de campo com antilote, que é a de meio atacante, que se infiltra a todo momento pra chegar como um elemento surpresa, como um centroavante na área. E com esse posicionamento muito mais ofensivo, ele começou a temporada sem parar de fazer gol. O começo do Bellingham foi tão maluco que ele fez 14 gols nos primeiros 15 jogos pelo Real Madrid. E com isso, ele se tornou o jogador com o maior número de gols nos primeiros 15 jogos na história do clube. O clube tem mais de 120 anos. Ele meteu mais gols nos primeiros 15 jogos do que o Cristiano Ronaldo. Não tinha como se manter. Isso aí são números de centroavante e matador. Ele é um meio campista, então, obviamente, a quantidade de gols ali dele acabou caindo durante a temporada e por isso, alguns falam que, ah, nossa, o Bellingham só enganou e tal, mas não. A função dele nunca foi ser um atacante. Foi uma fase iluminada que ele teve. E por falar em iluminado, ele é de fato iluminado, né? Basta relembrar, por exemplo, que nos dois clássicos contra o Barcelona em La Liga, no turno e no retorno, é dele o gol da vitória já no finalzinho. Um jogador extremamente decisivo e muito influente no meio campo do Real Madrid e como a gente está vendo também no ataque. Então, na minha modestíssima opinião, eu, Pedro Silveira, né? Ele é um dos melhores da temporada. Só fica atrás de um cidadão. Que é o 21º e último aqui da nossa lista, o Florian Wirtz. O Wirtz é um meia do Bayern Leverkusen que sofreu uma lesão muito séria na temporada 22-23 e quando voltou, voltou bem. Só que a doideira é que ele rompeu o ligamento cruzado do joelho, uma lesão que geralmente faz o cara voltar um pouco abaixo, só que ele voltou acima. Vai entender como é que isso aconteceu, mas como camisa 10 do Leverkusen do Xabi Alonso, ele se tornou talvez a pedra angular da equipe, o principal craque de um time onde não faltaram craques na temporada. Frimpong, Grimaldo, o próprio Xhaka jogando mais pra trás, o Boniface e o Patrick Schick que foi o artilheiro dos gols importantes. Todos eles foram muito bem, mas pra mim o Wirtz é o melhor de todos. E muito embora pese contra ele que ele não jogou Champions League, né? Enquanto o Bellingham, por exemplo, fez boas partidas na UCL, ele foi decisivo em todas as competições que jogou pelo Bayern Leverkusen e pra mim é o número 1, o melhor jovem Sub-21 da temporada europeia em 23, 24. Por falar em Wirtz, a gente tem um vídeo só sobre ele. De tanto que ele brilhou, a gente precisava falar sobre o Florian Wirtz e lançamos um vídeo lá que eu tenho certeza que você vai gostar pra conhecer mais ele, beleza? Então tá formada aí a escadinha do Eurão com os Sub-21s. Deixa nos comentários o que você achou sempre com respeito e lembrando das regras, né? Tinha que ter no máximo 21 no momento da gravação do vídeo, alguns que mal jogaram ficaram de fora e obviamente só cabia um 21, não deu pra colocar todo mundo. Se vocês curtiram a escadinha do Eurão também deixa nos comentários porque é um formatinho de vídeo que a gente fez aqui próprio nosso que se vocês gostarem obviamente a gente pode trazer mais vezes, beleza? Espero que tenham curtido o vídeo e se curtiram, deixa o like antes de sair que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!